Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse belíssimo chaveiro em crochê, que é uma mini flor com folhas. Espero que você goste, e vamos lá pro tutorial! Nós vamos começar fazendo o nó corrediço, e na sequência, 41 correntes. Para prosseguir, pulo a primeira corrente, na segunda, faço um ponto baixo. Duas correntes, e na base, também pulo duas correntes. Na próxima, faço um ponto baixo. Repito duas correntes. Aqui na base, pulo duas correntes, e na próxima, faço um ponto baixo. Repita esta sequência por todas as correntes. Ficará desta forma. Para a segunda carreira, faça duas correntes, vire o trabalho. Lace, e aqui no primeiro espaço das correntes, faça um ponto alto. Lace por duas vezes, e no mesmo espaço, faça um ponto alto duplo. Lace por duas vezes, e no mesmo espaço, faça mais um ponto alto duplo. Lace, e faça um ponto alto no mesmo espaço. Lace por duas correntes, e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Para o próximo espaço, caminhe com um ponto baixíssimo. Lace por duas correntes, e no mesmo espaço, faça um ponto alto duplo. Lace por duas vezes, e no mesmo espaço, faça um ponto alto duplo. Lace por duas vezes, e no mesmo espaço, faça um ponto alto duplo. Lace por uma vez, e no mesmo espaço, faça um ponto alto. Faça duas correntes, e um ponto baixíssimo. Repita esta sequência, por toda a extensão dos espaços. Ficará desta forma, e agora vamos dar formato à nossa flor. Utilize uma agulha de tapeceiro. Deixe uma sobra de fio de mais ou menos uns 15 centímetros. Deixe uma sobra de fio de mais ou menos uns 15 centímetros. Um tapa de fio de mais ou menos uns 15 centímetros. Deixe uma sobra de fio de mais ou menos uns 15 centímetros. Um tanquinho inflamo que vi oferece um ponto baixíssimo. Amém. Dependendo da forma que você enrole a sua flor, ela vai ficar menor ou um pouco maior, como essa que eu acabei de fazer com vocês. Para fazer a folha, comece fazendo oito correntes. Pule a primeira corrente, na próxima, faça um ponto baixo. Na próxima correntinha, faça um ponto médio. Nas três próximas correntes, vamos fazer um ponto alto para cada uma delas. Então, serão três pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente da base. Na próxima corrente, faça um ponto médio. E aqui na última corrente, faça três pontos baixos. Na próxima alcinha, faça um ponto médio, já escondendo a sobrinha de fio. Nas três próximas alças, faça um ponto alto para cada uma delas. Na próxima alça, faça um ponto médio. E aqui na primeira corrente, faça um ponto baixo. Faça um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Para prosseguir, faça uma corrente e aqui no primeiro ponto baixo, faça um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Siga dessa forma, fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo em cada ponto, até chegar aqui no aumento de três pontos baixos, bem no ponto do meio. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Neste ponto, vamos fazer duas correntes. E no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo para cada ponto da base. E sigo fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo para cada um ponto baixíssimo. Para fazer o cabo, nós vamos fazer o anel mágico. E na sequência, eu vou fazer cinco pontos baixos aqui dentro do anel. Feche o anel mágico. E faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Na sequência, faço uma corrente para dar início à segunda carreira. E agora, vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Serão cinco pontos baixos. Finalizados cinco pontos baixos, faça um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto baixo. Agora, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo uma corrente, cinco pontos baixos. Um ponto para cada ponto da base, até alcançarmos a carreira de número 11. O cabo ficará dessa forma. E agora, para a carreira de número 12... Nós vamos trabalhar todos os pontos em FLO, pegando só as alças da frente dos pontos. Então, começo fazendo três correntes. Laço meu fio. E aqui no primeiro ponto, vou introduzir a agulha pegando apenas esta alcinha aqui de fora. Laço meu fio por duas vezes, introduzo no primeiro ponto... E faço um ponto alto duplo. Laço por duas vezes. No mesmo espaço, em FLO, faço um ponto alto duplo. Faço três correntes. E no mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Sigo para o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo em FLO. Pegando apenas a alcinha de fora dos pontos. Faço três correntes. Laço a agulha duas vezes. E faço dois pontos altos duplos aqui no mesmo espaço. Agora, faço três correntes. E um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Prossigo dessa forma, até obter cinco pétalas no total. FLO. FLO. Se inscreva no canal. Pronto, o resultado do nosso chaveiro é este. Eu colei as florzinhas da mesma forma que eu colei aqui na base, colei com cola de silicone líquido, tá? E também coloquei aqui a minha argolinha com o auxílio de um alicate e ficou dessa forma. Espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se para mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!